Apresentado no plenário da Câmara, a construção do plano se deu por uma comissão formada por representantes das secretarias, fundações e conselhos que trabalham na defesa, promoção e garantia de direitos de crianças e adolescentes, além de instituições de aprendizagem. Após a audiência pública, o documento será submetido à aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social, o SEMAS. Esse plano foi elaborado por vários segmentos da sociedade, onde foi montada uma comissão e ele já vem sendo discutido há mais de um ano. Para chegar até esse momento da audiência pública, é um plano para 10 anos e esse plano tem um conjunto de ações e metas que visa a garantia de direitos da proteção do adolescente em conflito com a lei. E também chama atenção para o Estado da necessidade da construção de uma política preventiva de proteção à infância e ao adolescente. Então, a partir da efetivação do plano, agora ele vai para um segundo momento, que é a aprovação do Conselho e vai para a publicação também, para poder ser efetivado. Esse plano decenal, ele vem como plano de juntar todos os trabalhos paralelos que cada grupo faz no único plano municipal. Ele vai dar uma diretriz para os próximos 10 anos de caminhada da prefeitura, em toda a área socioeducativa, juntando saúde, educação, todos os planos possíveis. Então, ele vai ser muito positivo porque nos dá uma diretriz daquilo que nós temos que caminhar dentro da prefeitura e também poder cobrar do poder público como ação elaborada para a próxima caminhada. O objetivo do plano é romper com a cultura punitiva e repressiva e proporcionar a transformação social através do respeito à cultura e aos direitos humanos. As propostas terão duração de 10 anos e serão revisadas anualmente para manter a sintonia com as políticas de atendimento estabelecidas pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. Nós traçamos um cenário do ano de 2013 ao ano de 2016. O que eu posso te dizer de forma sintética, que os dados revelam, é que a maioria dos adolescentes em Itajaí envolvidos com a lei são do sexo masculino e que ficam em torno dos 17 anos. E aí nós temos um cenário de determinar, a gente conseguiu traçar alguns bairros que são mais evidentes e a gente consegue fazer uma análise se esses adolescentes são oriundos de famílias mais empobrecidas ou não, se esses adolescentes estão inclusos dentro do contexto da escola ou não, se toda essa equipe do trabalho, existe esse serviço de medida socioeducativa no município, vem conseguindo desenvolver seu trabalho e dando respostas mais concretas. Sempre defendo, aqui como presidente da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Jovem, a forma de prevenção aqui para o município Itajaí. Trabalhar essa prevenção para que esses jovens e esses adolescentes tenham a consciência que não precisem ser aplicadas as medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é de grande importância, tem que ter um amadurecimento, uma construção de um plano, sim, para dentro do município, para que a gente possa trabalhar melhor essa aplicabilidade da legislação do ECA.